Música Os medicamentos genéricos comemoram mais um ano. Já são 16 anos gerando economia para a população brasileira. Música O grupo Sanofi, que é um dos líderes do mercado de genéricos, através da Medley, tem a preocupação de orientar e alertar a toda a população. Por isso, investe o ano todo em exames gratuitos. Música Estamos aqui nesse evento para fazer um trabalho sobre prevenção e orientação da pressão arterial, da glicose, que é bastante importante no diabetes e na alteração do colesterol. A Blitz da Saúde é uma das atividades mais importantes que nós temos, porque ela é muito alinhada com os nossos princípios, que é de cuidados com a saúde, de dar à população a possibilidade de fazer uma avaliação do seu estado geral e poder, assim, ter uma qualidade de vida muito melhor. E é uma maneira da Medley trazer esse serviço que ela faz para a população para dentro da realidade de Stock Car, permitindo o acesso aos mecânicos, ao pessoal que trabalha dentro da Stock Car e também hoje, em particular, para a população que vem visitar esse evento. O glaucoma é uma doença no nervo óptico que leva a cegueira, é uma doença assintomática e que não tem reversão. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce. A Medley, nesse dia do genérico, ela é representativa como a marca de genéricos que os médicos mais confiam e recomendam. Então, foi um dia muito importante para nós, não só para toda a categoria de genéricos. A Turma da Velocidade também aderiu aos exames e aproveitou a oportunidade para fazer o check-up geral. E é muito bom isso que a Medley está fazendo pela gente. Acabei de fazer meu exame agora e correu tudo bem, números todos satisfatórios. Bom, gente, a gente está aqui na Blitz da Saúde, que é uma ação que a Medley faz pelo Brasil inteiro. Muito legal, porque também tem o dia do genérico, que é agora, e tem também o dia do glaucoma, que é essa medição toda que eles têm, da pressão do olho, para não causar cegueira. Então, é uma Blitz muito legal. Todos os mecânicos estão passando por aqui. Eu passei por aqui e já fiz todas as medições. Graças a Deus está tudo bem. É muito legal para que a gente possa se conscientizar.